Funcionou muito. Depois disso eu consegui deixar as unhas assim, ó. Então, ó, ela não dobra, não nada. Na hora de lixar, ao invés de fazer assim, ó, que a gente normalmente faz, você vai fazer na pontinha, mesmo que a unha esteja bem curtinha. Por quê? Bicudinha lá na ponta, arredonda e fica bicudinha. Outra técnica que me ajudou muito a deixar minha unha bem forte, bem durinha, então uma coisa que faz muita diferença pra essa unha não descascar, aí que tá todo o pulo do gato, de todos os gatos do Brasil juntos. Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim compartilhar com vocês uma outra coisa que vocês me perguntam muito além do meu cabelo. Vocês gostaram muito daquele vídeo que eu fiz falando cabelo, se você não viu o card. E eu deixei as minhas unhas crescerem faz, não faz muito tempo não, tá? Eu nunca fui aquela pessoa das unhas lindas, maravilhosas, grandes. Eu disse, eu era aquela adolescente que ruía a unha no colégio e ficava olhando as meninas com aquelas unhas, unhas com o Zé, ótimo, né? Grande, bonita, eu pensava, ai, eu queria tanto ter uma unha assim. Até que, há um tempo atrás, deve fazer o quê? Uns 5, 6 anos atrás, eu tive a brilhante ideia. Na verdade, eu vi uma menina fazendo um estileto, que era assim, ó, bicudinha. Aí eu vi uma gringa fazendo, achei linda e pensei, será que eu consigo? Será, sim? Aí eu tentei, gente, peguei e desenvolvi minha própria técnica e funcionou muito. Depois disso, eu consegui deixar as unhas assim, ó. Entendeu? Elas crescem até chegar nesse tamanho aqui, ou até começar a cortar, porque elas não quebram. Enfim, vou compartilhar com vocês a minha técnica, como que eu faço pra minha unha ficar assim, ó, forte, durinha. Então, ó, ela não dobra, não nada, minha unha é bem dura. Só que ela não era assim, ela era daquela unha bem molinha, sabe assim? Que quando tu faz assim, ela dobra, então, minha unha era assim, menina. E aí, depois que eu comecei a fazer ela estiletinho assim, funcionou muito. Então, eu sempre compartilho isso com todas as minhas amigas, e aí eu pensei, por que não compartilhar com o pessoal lá do YouTube também? Acho que vocês vão gostar. Então, vamos para o vídeo. Como vocês podem ver, eu fiz essa fileira de esmalte aqui, tu vai falar, tá, tá, tu é louca, que que é isso? É tudo teu, esses esmaltes? É, gente, é isso e muito mais. Eu não sei por que eu tenho tanto esmalte. Na verdade, eu sei. Eu não costumo ir pra salão fazer minhas unhas. Não é só por causa da pandemia, é que eu sempre fiz minhas unhas em casa mesmo, sempre gostei de fazer, é um hobby pra mim, é um hobby. Quando eu tô estressada assim, eu penso, o que que eu vou fazer unha? Sempre fui assim. Mesmo quando as minhas unhas eram curtinhas e quebradiças, eu gostava de fazê-las em casa. Vou tirar. Olha que bonitinha, né? Tava bonitinho esse vermelho, né? Pensando aqui, né, que eu acho que... Às vezes a gente é bom em algumas coisas, e a gente nem se valoriza, né, em relação a isso. Já pensou? Com certeza tu é muito boa, muito bom em alguma coisa. E às vezes tu mesma não te dá valor, tu mesma não te valoriza. Ó, acabei de tirar o meu esmalte antigo aqui. Será que eu vou fazer? Eu vou fazer xixi, porque eu não sei o que acontece, guria. Que a gente termina de fazer a unha, a primeira coisa que dá vontade é de fazer xixi. Prontinho, xixi feito. Ai, meu Deus, só eu, né? Pra avisar no vídeo que eu faço xixi. Pra quê, gente? Pra quê? Sabe o que eu faço? Pra tirar bem esse esmalte vermelho e não ficar assim com o dedo todo manchado, a unha manchada, tudo. Eu pego uma base, ou então um esmalte bem clarinho, no caso eu vou pegar esse aqui e passar um esmalte baratinho, mais baratinho que tu tiver, tá? Uma base, tanto faz. E aí eu passo nesses cantos assim, ó, que tá tudo avermelhado. E aí tu passa assim, ó, de qualquer jeito mesmo, ó, tá vendo? Eu que desenvolvi essa técnica, tá? Por quê, gente? Porque esmalte gruda no quê? Gruda no esmalte. Não é nem grudar, ele se mistura, né? Porque é a mesma fórmula. Dá pra ver? Eu boto assim, ó, de qualquer jeito. Tô nem vendo o que eu tô fazendo. Vai ter que ser um clarinho, né? Tu não vai tacar um outro vermelho, um preto aqui, que aí não vai adiantar nada. Vai piorar a tua situação. Aí nem precisa deixar secar. Já tá assim, ele já vai se misturar ali com aquele vermelho. Aí tu pega um algodão e vai ser feliz. Sai tudo, menina. Hum, que maravilha. Vocês têm alguma técnica aí de vocês? Deixa aqui nos comentários pra tirar esmalte vermelho da unha, esmalte preto. Vocês fazem a unha do pé no inverno? Ou só corta? Só corta pra manter ali, né? Não furar a unha. Ah, meias? Foi! Fechou, é nóis. Agora vamos pro próximo passo, que é aí que tá todo o pulo do gato, de todos os gatos do Brasil juntos. A minha unha já tá em formatinho estileto, né? Mas a tua talvez não esteja. Então, qual que é a primeira dica? Tu, com a tua unha curtinha mesmo, do jeito que ela tá aí. Guria, cortei uma franja aqui esses dias, que eu não sei se eu gostei ou se eu me arrependi. Vou ver depois no vídeo. Ai, ai, com a tua unha aí do jeito que ela tá, tu vai pegar um palitinho, palitinho qualquer de fazer unha, pode ser até um palitinho de dente, se tu não tiver palitinho de fazer unha. E tu vai pegar um esmalte vermelhinho e vai fazer um pontinho. A minha tá bicudinha, mas não tá bem bicudinha, então vai dar pra eu fazer. Porque eu não sei o que acontece, a unha cresce aqui, não é? Mas eu lixo ela bicuda e se passar tipo umas três semanas, ela vai arredondando. Qual o sentido da vida? Eu não consigo entender isso. Tá, aí tu vai fazer assim, ó. Pega um, molha aqui a pontinha, pra tu fazer um pinguinho. Aí tu vai fazer esse pinguinho bem aqui no meio da unha, só que na pontinha. Tu vai fazer na pontinha, mesmo que a unha esteja bem curtinha. Por quê? Porque aí tu vai pegar a lixa, encostar aqui nessa pontinha, entendeu? E vou com o lado grosso da lixa, na verdade. Aqui, ó. E aí depois do outro lado pra cá também, ó. Mesmo que tu tiver com a unha curtinha, vamos supor que a tua unha tá aqui, tá? Aqui, ó, desse tamanho. Sem a unha tá grandinha ali. Mas daí tu vai lixar ali do cantinho até onde der. E a pontinha tu dá uma arredondadinha aqui, ó. Outra técnica que me ajudou muito a deixar a minha unha bem forte, bem durinha, é na hora de lixar, ao invés de fazer assim, ó, que a gente normalmente faz, tchic, 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 né? Normalmente a gente faz assim, né? Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não. Sempre faz assim, ó. Sentido único, entendeu? Ai, tá, também dá muito trabalho. Então faz assim, e aí no final, na última, tu meio que fecha as escaminhas da unha, fazendo assim. Ó. Deu pra entender, né? Tive que acender a luz aqui, porque começou a chover, guria. Ai, não sei se escureceu muito aí pra vocês, se ainda tá legal. Ai, Tata, mas como assim? Não entendi por que que isso é o pulo do gato. Não entendi. Cara, é o pulo do gato pra quem a unha sempre quebra nos cantinhos. Se a tua unha sempre quebra nos cantinhos, igual a minha, vai ser muito pulo do gato, porque aí ela não vai ter mais cantinho, entendeu? Ela nunca mais vai quebrar no cantinho, porque ela não vai ter aquele cantinho ali que quebra. juro, não quebra. A minha sempre quebrava no cantinho, sempre, sempre, sempre. E era bem molinha. E ela vai ficar grossa, sabe por quê? Porque tu vai lixar muito, muito, muito. E aí, ela vai ficar grossa. Não me pergunte por quê. Inclusive, se alguém souber por que que a unha fica grossa quando a gente lixa muito, me fala. Então, muito importante, pra quem tem unha curtinha, também funciona, tá? Só fazer do cantinho, e aí, claro, ela não vai ficar com bico, porque tu não tem unha suficiente pra ela formar o biquinho. mas tu faz o cantinho aqui, começa só pelo cantinho, e aí a outra parte da unha tu deixa arredondadinha. Aí ela vai crescer um pouquinho, vai afunilar mais um pouquinho, crescer mais um pouquinho, afunilar mais um pouquinho, até ela tá num tamanho que vai poder fechar o triângulo. Entendeu? Ai, gente, começou a chover aqui, começou a me molhar, comecei a molhar vocês, vocês devem estar vendo os pingos de água caia, hein? Eu juro, tava semana toda com sol, eu não sei o que aconteceu, que bosta. Vou levar vocês lá pra dentro que eu vou terminar de fazer minha unha lá, tá? Gente, voltei, tudo certo? Vamos lá, deixa eu botar minha lapelinha aqui, nossa, o algodão tá molhado, a chuva. Não vocês nem sabem, tá? Acabou a luz 15 vezes nesse meio tempo, mentira, duas, não sei, exagerada também. Deixa eu continuar aqui, terminei de lixar essa mão, agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar, a bolinha vermelha, né, porque nada a ver, ou tudo a ver, se tu quiser fazer uma unha de bolinhas vermelhas na ponta também fica à vontade. A arte é livre. Outra coisa bem importante, tenta não fazer reto assim, assim, ó, a unha, tenta deixar ela meio assim, ó, entendeu? Bicudinha lá na ponta, redonda e fica bicudinha. Então uma coisa que faz muita diferença pra essa unha não descascar, é tu pegar, não precisa ser nem o alicate, tá? Se tu tiver uma espatulazinha, outra coisa, tipo a espatulazinha dessa aqui, também funciona. Tu pega aqui, embaixo da tua unha, não sei se tá focando, e aí tu meio que levanta todas essas camadinhas da unha, todas essas, todas essas camadinhas da unha, é isso não. Aí, depois de fazer isso, tu pega a lixinha do lado mais fininho da lixa, e tu passa suavemente assim, ó, embaixo e depois em cima, assim. Só na, 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 na bordinha ali, entendeu? Só na pontinha, não vai passar em cima da tua unha, só ali naquela pontinha. Ó, inclusive eu desconfio que essas lixas que tem essa pontinha aqui, ó, não sei se dá pra ver, tá vendo? Que a lixa tem um, um desenho diferente aqui, ó, eu desconfio que é justamente pra tu levantar essas coisinhas aqui, e não precisar de nenhuma espátula. Ah, deixando bem, claro que eu amo unha curtinha, tá? Inclusive, tô doida pra cortar a minha bem curtinha. Vou te pedir uma coisa, deixa um like, tá? Se tu não gosta de comentar em vídeos, tudo bem, eu entendo, eu comento pouco em vídeos também, mas deixa um like. Ai, fechou, gente, agora vou fazer o quê? Vou tirar minha cutícula, vou pintar de uma cor bem legal, e já mostro pra vocês como é que ficou. Terminei, ó, ficou assim, unha bem durinha, ó, aqui, ó, no cantinho, igual eu falei pra vocês, não tem cantinho, então ela não tem onde quebrar, entendeu qual que é a do formatinho? Nesse formato aqui, ó, dificilmente ela quebra, porque não tem onde quebrar, ela fica bem durinha mesmo, todas elas, ó, quando eu falei pra tirar bem do cantinho, era isso que eu tava falando, ó, pra lixar bem ali, o pontinho vermelho fez o meio da unha certinho, ó, inclusive pra esse tipo de unha que eu fiz aqui, eu precisava, né, tá com o pontinho certo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se tu tiver afim aí de deixar tua unha grande, durinha, firme, forte, boa sorte, depois me conta, tá, se funcionou.